Meio fazendo propaganda da Insider aqui no canal há meses, né? Uma semana lanço uma peça, na outra trago um desconto. Mas hoje apresento a vocês uma característica minha que me tornou cliente da Insider anos antes dos caras me patrocinarem. A preguiça. Eu simplesmente odeio pesquisar roupa em loja, provar. Não sei se também sou meio desleixado, pouco vaidoso, sei lá. Comigo funciona assim. Vou testando até achar algo que me veste bem, compro de duas ou três cores e, quando envelhece, compro a mesma peça da mesma marca. Foi assim que a Insider dominou o meu armário. Comprei uma vez, vestiu maravilhosamente bem, aí comprei uma de cada cor e pronto. A durabilidade dos produtos ainda matam completamente a necessidade de trocas constantes, porque as camisas não pegam cheiro de sovaco, desbotam, encolhem, nada disso. Não tem nada mais prático e confortável. Abro o armário, escolho uma cor e uma calça ou bermuda. Minha dica é, se você for que nem eu, testa aí uma Tech T-shirt preta. Se te vestir bem e vai vestir, pega logo um kit com três ou cinco camisas, porque te poupa tempo e dinheiro. Sai mais barato no combo. Não se esqueça que com o código promocional sexto round e tudo junto, você tem 12% de desconto em todo o site. E o link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado abaixo. Beleza? Vamos pra resenha. No domingo passado, rolou uma edição do Cage Fury Fighting Championship, um evento local de MMA, baseado ali em Nova Jersey, que passa pros Estados Unidos pelo UFC Fight Pass. O CFFC, inclusive, já revelou muita gente boa, como Aljamão Sterling, Sean Brady, Jim Miller, Paul Felder, até o Kimbo Slice já lutou lá. O curioso é que 10 minutos depois do fim desse evento de domingo, um dos principais vencedores da noite já tinha assinado o contrato com o UFC. A questão é, por que o senso de urgência? Porque o Mickey Maynard, matchmaker dos pesos pesados no UFC, tava ali sintonizado domingo à noite e com o contrato pronto pra enviar. Porque o alvo era ninguém mais, ninguém menos do que Robeliz de Espanha, cubano medalhista olímpico que migrou pro MMA no segundo semestre de 2022. O Big Boy, assim como o Anderson Silva, veio do taekwondo. Em 2011, foi campeão mundial universitário. Em 2012, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Em 2013 e 2015, foi bronze no Mundial da Modalidade. E em 2014, campeão pan-americano. Da Espanha, tem 2,2 metros de altura. É daqueles que cortam peso pra bater 120 quilos e, pasmem, carrega 2,21 metros de envergadura. Ou seja, será o primeiro lutador do UFC em mais de 15 anos que supera os 2,15 metros de envergadura do John Jones. A envergadura de perna não foi divulgada, mas como dedicou a vida inteira aos chutes e foi tão longe, deve ser grotesca também. Beleza, é um grandalhão, mas como esse cara se saiu nas 4 primeiras lutas de MMA? A estreia durou 4 minutos. Nocaute técnico sobre o também estreante congolês Catuma Mulumba. Depois disso, 3 nocautes nas 3 lutas que fez no Fury. 12 segundos, 5 segundos e 4 segundos. Sim, em 3 lutas combinadas, The Espanha trabalhou um total de 19 segundos. Isso significa que nenhum desses 3 adversários aturou o primeiro golpe que entrou. E não foi tudo chute, não, tá? A maioria foi mão. Ah, Renato, mas qual era o nível dos adversários? Beleza, tudo estreante, vindo do MMA Amador e um com cartel negativo. Mas também considerem o seguinte, quem em sã consciência vai topar matar essa besta-fera no peito ganhando 500 dólares de bolsa? Imagina só a dificuldade que deve ser pro matchmaker do Fury achar adversário pra um cidadão desse porte e com esse currículo. Verdade seja dita, The Espanha não tem o boxe mais alinhado do mundo e ainda é faixa branca de jiu-jitsu. Mas no peso pesado, a categoria menos atlética do MMA se movimentar como peso médio com esse tamanho todo e ter as duas pernas tão soltas já são vantagens competitivas contra a maioria dos tops do UFC. É um cara cujas pernas e braços alcançam o outro lado do octógono. É o da Alcint, acerta de qualquer lugar. Se aproximar sem ser atingido já é uma missão por si só. E como qualquer golpe derruba e a maioria dos concorrentes não tem a mesma velocidade, muito menos o lastro competitivo pode dar samba. Ah, Renato, mas se ele enfrentar o Malhadinho ou o Curtis Blades hoje, ele se arrebenta. Claro, mas é por isso que ele não vai enfrentar esse tipo de grappler hoje. Por mais que já esteja dentro de uma categoria rasa do UFC, The Espanha tem pelo menos um ou dois anos de treinos e evolução antes de pensar nessa galera. Só que aí a gente entra na questão da idade, porque ele chega com 35 anos e 4 meses. Por um lado, se quiser ser campeão, tem que evoluir e fechar buracos técnicos em relativamente pouco tempo, antes que o declínio físico se instale. Por outro lado, se tratando de peso pesado, o senso de urgência não é tão grave quanto em categorias mais leves. O Poitain chegou no UFC com 34 anos fazendo a diferença. O Randy Couture e o Daniel Cormier também pisaram lá com 34 anos. E o El Romero chegou com 36. Todos esses, claro, extremamente premiados em artes marciais específicas, com background extenso. Tempo dá, ainda mais pra esse tipo de aberração física e técnica. O lance é que não há tanta margem pra erro assim. Felizmente, o cara tá muito bem assessorado. Treina na Flórida e é próximo de craques brasileiros como Lioto Machida e Vitor Belfort. Se eu não me engano, treina com Rodolfo Vieira também. Agora, falando em Joel Romero, não tem jeito. Se o UFC contratou um cubano medalhista olímpico, a comparação será necessariamente com o Soldado de Deus. Que marcou época no UFC, tá? Disputou cinturões quatro vezes. Venceu uma, mas não levou, porque nocauteou Luke Rockhold, mas não tinha batido peso. Fez duas lutas apertadíssimas com o Robert Witta, que era a segunda até pontuei pra ele. Fora aquele show de monotonia contra o Israel Adesanya. No caso do Romero, o que a gente viu no UFC a partir dos 36 anos de idade, não foi o ponto forte do cara, que é o wrestling estilo livre. Sim, rolaram quedas importantes contra Derek Bronson, o Ambré de Tavares, aquele passapé decisivo no Lioto Machida também. E o cara fintava a queda ali toda hora pra subir com o golpe. Mas o Romero prosperou no UFC mesmo via striking e capacidade atlética. Força, explosão, impulso, timing. Seus principais momentos foram nocautes com a mão esquerda, joelhadas voadoras, até soco rodado. Ground and pound e quedas foram notas de rodapé. E por que essa mudança? Porque ele é bobo, decidiu ignorar o que fez tão bem a vida toda? Não, Romero entendeu que pela idade e o biotipo, muita massa muscular, se entrasse pra lutar, wrestling morreria no gás cedo. Ele sempre foi inteligente no campo da administração de energia. Tinha ali dois, três botes por round e fora isso se fazia de morto. No caso do Despan, por ser striker, não grappler, o jogo não precisa ser repensado, adaptado pra idade. A luta começa em pé, na sua praia, ele será sempre o maior, com mais alcance e provavelmente o mais atlético entre os pesos pesados do UFC. De novo, não tô dizendo que ele chega batendo no Cyril Gani, no Malhadinho ou no Tom Aspino, mas pode ser que já em 2024, contra Parker Porter, Chris Barat, Don Teu Mace, a gente já veja que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Se vai vingar ou não, não sei, mas a certeza que eu tenho é que o UFC não faz uma contratação tão empolgante pro peso pesado há muito tempo. E a pressa pra assinar com ele não correr o risco de perder pra PFL que o usaria contra o Francis engano em algum momento deixa isso bem claro. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Me empolguei com o Robeliz da Espanha e tô exagerando ou vocês acham que é um cara que promete bagunçar a divisão até 120 quilos já em 2024, 2025? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa, não fecha essa janela sem clicar no like na mãozinha positiva por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E não percam o último vídeo aqui do canal que foi sobre a maior zebra da história do MMA. Todo o contexto antes ou depois o que se esperava na época e a cagada que foi o Matt Serra nocauteando Jorge Sampierre. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.